Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma resenha de perfume. Vocês estão acostumados a me ver fazer resenha de perfume aqui com um frasco do perfume que eu tenho. Mas dessa vez eu achei que vale muito a pena falar pra vocês do La Victoriae da Eudora. E eu tô só com uma amostra aqui, mas eu usei e eu tô muito apaixonada por esse perfume. E eu quero muito falar sobre as minhas impressões dele pra vocês. Logo na primeira vez que eu usei o La Victoriae, aqui ó, eu recebi uma amostrinha, né? E na primeira vez que eu passei, eu já reconheci, fui procurar nas minhas coisas ali e falei, gente, eu conheço esse perfume. E fui direto em um perfume que eu tenho aqui e o La Victoriae foi inspirado nele. Aqui, gente, quem conhece esse bonitão aqui? Esse é o La Vie et Belle de Lancome. Eu tenho o Eau de Parfum e ele é assim, é inspiração pra várias outras fragrâncias. Não é a primeira vez que eu vejo um perfume inspirado no La Vie et Belle. E não é pra menos mesmo. O La Vie et Belle é um perfume maravilhoso, icônico. Eu conheço muitas pessoas que têm esse perfume aqui como o perfume da vida. Assim, o perfume, a assinatura, sabe? E ele é o tipo de perfume que pode ser isso mesmo. E não é à toa que tem tantos fãs e tantas tentativas de imitação. Então, eu quero falar aqui agora, pra quem conhece o La Vie et Belle, vai ser mais fácil. Pra quem não conhece ainda, vou tentar também descrever pra vocês entenderem como é o La Vie et Belle. Aliás, perceberam, gente, a semelhança do nome aí? La Vie, Torre, La Vie et Belle. Ah, deixa eu colocar aqui como é o frasco do La Vie et Torre, porque é muito lindo. E como não tem ele aqui pra mostrar, vou deixar a foto aí pra vocês. Viram só como é bacana esse frasco? Tem um fundo de vidro mais grosso, todo lapidado. Tem um aro rose gold, né? Aquele ouro rosê. E aquela bola, que eu não sei se é vidro ou acrílico, com uns douradinhos, como se fossem umas lascas de ouro, né? Todo salpicado, assim, dentro dessa bola. Achei muito bonito mesmo. O frasco tem 75ml e é vendido hoje a R$168,00. Então, deixa eu contar pra vocês aqui a minha impressão sobre esse perfume. É o seguinte, gente, como essa amostrinha aqui não é aquele tipo de amostra que borrifa, que tem um sprayzinho, então acaba que a minha percepção sobre a saída dele pode ser um pouco diferente do que ele é, na verdade, com você borrifando. Porque vocês sabem que as notas de saída, elas são as primeiras a se evaporarem no perfume. E quando você borrifa com o spray, você tem aquela nuvem de perfume, assim, que exala melhor algumas notas de saída. Então, por exemplo, no La Vie Belle, eu sinto uma saída de frutas vermelhas, mas bem mais fresca. E esse aqui, eu só sinto as notas de saída um pouco mais apagadas, não tão frescas. Umas notas de frutas vermelhas, de cassis, com um pouco menos de corpo, mas, assim, muito suave mesmo, muito leve. E pode ser que eu tenha, assim, ficado prejudicada pra sentir essas notas de saída pela falta desse borrifador mesmo. Mas, de qualquer forma, o que o perfume mais tem, assim, como característica mesmo, é o corpo. Inclusive, foi nessa evolução pro corpo do perfume, é que eu reconheci o La Vie Belle. É aquele talquinho suave da Iris e uma baunilha com praliné. Mas aí, gente, tem uma diferença entre ele e o La Vie Belle, que é, eu acho que pode pra uns ser um defeito, mas eu vejo uma qualidade nisso. É o seguinte, tudo nele é menos intenso. Então, a baunilha é menos intensa, é uma baunilha madeirada, é um praliné muito, assim, pra equilibrar mesmo, sabe? É, não vejo intensidade em nada nele. Tanto é que a durabilidade dele também na minha pele não é muito grande, é de três horas. Assim, já medi, já usei à noite, acordei sem nada, já usei durante o dia em algumas situações. Então, é assim, é três horas mesmo de duração na minha pele. E tudo nele é com menos intensidade. A saída, a... ele não deixa rastro nenhum, não tem projeção praticamente. Eu sinto ele bem rente mesmo na minha pele. E isso, na verdade, é... comparando, por exemplo, com o La Vie Belle, pode ser uma boa, porque ele abre um pouco o leque de opções pra você usar em todas as ocasiões. Pessoalmente, isso é um gosto meu, eu acho que o perfumes, assim, mais explosivos, como é o La Vie Belle, ele, assim, eles são mais pra noite. Eu gosto de usar o La Vie em festas, à noite, quando eu vou a um casamento, recepção, coisas nesse nível, sabe? Que eu quero me sentir perfumada, em que eu vou estar num ambiente social, assim, que tudo bem, ok, você deixar um rastro perfumado. Não é igual um ambiente de trabalho, por exemplo, e não é igual um passeio, por exemplo, se você vai ao cinema. Não dá também pra você ficar exalando, sendo que você vai ter estranhos ali ao seu redor. Então, esse tipo de perfume, ele possibilita que você vá a qualquer lugar, você pode, inclusive, usar num ambiente de trabalho, de estudo, que é tranquilo. Você vai se sentir perfumada e não vai incomodar o olfato ali. Então, gente, imagine um floral branco, com um leve atalcado, uma baunilha madeirada com praliné. É muito agradável, bem feminino, só que, assim, não tão sensual, não tão intenso, não tão enjoativo, bem mais discreto e mais versátil. Então, eu achei esse perfume, assim, uma boa releitura do La Vie. Eu acho que essa questão de parecer, assim, que tem um véu por cima do La Vie e Belle, sabe, que tira toda essa intensidade, que tira toda essa explosão, Eu vejo uma qualidade nisso, tá certo? Que vai ter gente que vai preferir um perfume mais explosivo, mais marcante e que não vai gostar dessa coisa um pouco mais apagadinha do La Vie Tourie. Mas, então, isso depende muito do seu objetivo, do seu gosto. Então, eu espero que com essa comparação e com essa descrição, você consiga identificar se vai ser uma fragrância que vai ter a ver com você, se te desperta essa curiosidade ou não. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar aqui sobre as minhas impressões sobre o La Vie Tourie. Eu, pessoalmente, gostei, gosto dessa possibilidade de ter todo esse corpo do La Vie e Belle, de um perfume sofisticado, como é esse perfume da Lancome, só que numa versão mais discreta e, pra minha personalidade, eu acho que casa bastante. Um beijo e até o próximo vídeo.